Ex-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi reeleito pela comunidade acadêmica, mas desprezado por Bolsonaro, recebe medalha do mérito farroupilha da Assembleia Legislativa Gaúcha. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. Ao receber, na noite desta terça, a medalha do mérito farroupilha, o ex-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rui Opperman, falou sobre os dois momentos que viveu na reitoria da Instituição Federal de Ensino Superior, o primeiro, em 2007, como vice-reitor, e o segundo, em 2016, como reitor. A expansão e a inclusão que vieram no primeiro período, que vai de 2007 até 2016, foi uma expansão que promoveu a qualidade, promoveu a melhoria da Universidade como instituição pública, como instituição voltada para o conhecimento e para os interesses da maioria da população. O segundo período é um período de grandes desafios. Nós estamos aqui sendo desafiados na nossa autonomia universitária, estamos sendo desafiados na tentativa de redução do financiamento das universidades, e estamos sendo também atacados em situações absolutamente verídicas, que eu nem vou falar a respeito porque, na verdade, o que interessa é que nós temos que defender a universidade pública novamente. O professor de odontologia, Rui Opperman, foi reeleito neste ano pela Comunidade Acadêmica para a Reitoria da URGS, porém, o presidente Jair Bolsonaro escolheu o último colocado da lista tríplice por afinidade ideológica. Ao realizar a homenagem, o deputado estadual Edegar Preto fez referência à brilhante trajetória do ex-reitor e também à luta por autonomia que é travada hoje nas universidades federais do Brasil. E eu quis também, obviamente, nesse momento, fazer deste momento um ato em defesa da democracia das universidades. É com a URGS, é com a universidade em outros estados, essa forma interventora, antidemocrática, que o governo do presidente Bolsonaro e ele próprio têm agido com as universidades, atacando as instituições, o pano de fundo, na verdade, o que essa gente quer é que não tenha mais filhos e filhas de trabalhadores podendo estar nas universidades, se formando e tendo a oportunidade de uma vida diferente, que eles querem renegar à classe trabalhadora do nosso país. É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.